O Epitaciolândia, Epitaciolândia, aquele abraço, vamos a feira meu querido amigo, minha querida amiga de Epitaciolândia, então vamos ao Mercantil São Sebastião, Mercantil São Sebastião, a economia da família, o lugar exato para a sua feira, porque lá você tem todo o espaço que precisa para pesquisar à vontade e encontrar tudo aquilo que você colocou na sua lista de compras. Tem toda a tranquilidade de passear por entre gôndolas e prateleiras e pesquisar e encontrar, lá você tem um estoque inigualável, o ambiente você se sente em casa acima de tudo e a variedade é imensa, tem farinha, arroz e feijão, tem vereduras, frutas e legumes, tem açougue completo com carnes, aves e suínos, tem padaria, tem material de higiene e limpeza, tem perfumaria, tem o presente do Natal da sua família, tem cereais, tem tudo para o seu animalzinho de estimação, tudo para o seu pet e quando você vai pagar a conta tem aquela surpresa agradável, pois o preço é especial e o atendimento diferenciado. Mercantil São Sebastião, a economia da família em Epitaciolândia, localização privilegiadíssima, Mercantil São Sebastião, Avenida Santos Dumont, número 450, no centro da querida Epitaciolândia.